E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Continuando a série dos vídeos de férias, recesso. Gente, tem uns professores que as tadinhas estão tão necessitados que eles se obrigam a trabalhar nas férias, que era o tempo que eles precisavam descansar, tá incomoduzido. Não, eles vão trabalhar nas férias. Gente, você vai trabalhar em colônia de férias, principalmente se for a escola dos capirotos privados. E na colônia de férias, gente, e lá, os capirotos estão tudo misturados. Sabe quando você vai no bar e pede com essa porção mista? Que vem um pinhado de batata, um pinhado de frango, um pinhado de linguiça, um pinhado de bacon. A colônia de férias é a mesma coisa. Mistura os capirotos de diferença e de classificação. Capiroto grande com capiroto pequeno, capiroto gordo com capiroto magro, capiroto esperto com capiroto lesadinho. Tem de tudo. E você tem que cuidar deles, dessa fauna, dessa flora, ao mesmo tempo. E é muito desafiador, não é fácil, não. E eles, na colônia de férias, eles estão em moda de vento, né? Eles estão em moda trilha, que estão tudo no regime semi-aberto. É sempre brincadeira. É sempre brincadeira. Eu só tenho uma overdose de tanta brincadeira. E ninguém quer brincar de dama. Ninguém quer brincar de vaca amarela. Ninguém quer brincar de estátua, não. As crianças querem brincar de correr. As crianças, elas querem brincar de correr. É pique-esconde. É pega-pega. É aquelas coisas que tem que correr. Nossa, a professora quase fala, gente, vamos brincar de pique-esconde? Você faz assim, vocês brincam de pique e a prof esconde. Aí a prof só aparece no final do dia para recolher vocês. Olha só que beleza. Porque a mãe nas férias, ela quer dar um jeito. Porque não tem ninguém para ficar criança. Às vezes até tem, mas a criança é tão bagunceira que você acha que alguém quer ficar com aquela criança. Não quer. Tem gente que faz filho para não poder ter que ficar com o filho dos outros. Você entende? Gente, tem criança que... Olha, mas tem mãe que eu entendo. Não estou falando que são todas as mães, não. Tem mãe que fica com o seu filho. Mas tem uns filhos, gente. Tem uns filhos que é capaz da criança ser sequestrada e depois de um tempo o sequestrador pagar pelo resgate. Fala, olha, não, não, eu estou pagando para devolver. Não precisa. Eu estou pagando o resgate. Não quer. Já me riscou tudo o cativeiro. Tem mãe, gente, que o ideal para ela é a escola que nem tenha final de semana e nem feriado. Entendeu? Ela acha o quê? Que a escola é o quê? É um plantão? Você acha que é uma UPA? Que a criança vai lá e ao invés de ela ficar quatro, ela fica doze horas. É um que a criança está de plantão na escola. Então, você acha que o seu filho estuda o quê? De segunda a sexta ou ele estuda doze por trinta e seis? Não, o filho tem que voltar para casa também. As professoras têm que descansar um pouco. Aí, nesse momento, você tem que ficar com essa pessoa maravilhosa, com essa pessoa calminha e bem quietinha, que é o seu filho. Olha, eu desejo toda prosperidade, porque nenhum professor tinha que depender de trabalhar nas férias, não. Não, já trabalha muito o ano inteiro. Que você vá para uma colônia de férias, quando o beneficiado da colônia de férias for você. Você entende? Que você tenha todos os benefícios para descansar. Rivotril, a hora que você fizer assim, vem Rivotril. A hora que você fizer assim, os boletos tudo pago. Que você tenha a hora do soninho. Que você tenha a merendinha pronta, que as pessoas tragam a merenda para você. Bem fresquinha, bem gostosinha. Que limpem a sua boquinha, que escovam o seu dentinho. Que limpem o seu popozinho. Então, quando você tiver esse tratamento, uma colônia de férias, aí você merece para a colônia de férias. Agora, quando for para trabalhar, pelo amor de Deus, que você não precise. Olha isso, Nossa Senhora da Prosperidade, Nossa Senhora dos Boletos, rogai por você, porque você paga os boletos, fiquem tudo em dia, que nas férias você descanse. Nas férias que você durma, até amortecer o seu corpo. Sabe? Que você sinta, a hora que você levantar, o seu corpo inteiro formigando, que você levanta, que você dormiu tanto, que você nem está sentindo nada mais. Tá bom? Então, boa sorte. Força na peruca. É nóis. Beijo. Curte o vídeo. Compartilha. E força.